Muito bem senhoras e senhores, próxima luta, duelo Ceará versus Sergipe, categoria peso pena até 66 quilos, previsão 3 rounds de 5 minutos, no corner amarelo, o atleta de 20 anos de idade, 1,85m de altura, bateu 67 quilos cravados, no seu cartel profissional de MMA, 4 vitórias e nenhuma derrota. Ele está invicto senhoras e senhores, representando a Academia Guerreiros Team e a cidade de Fortaleza, no Ceará, Pedro Guerreiro. E o seu adversário do corner verde, o atleta de 31 anos de idade, 1,73m de altura, bateu 65 quilos e 900 gramas, no seu cartel profissional de MMA, 3 vitórias e 2 derrotas. Representando a Academia Striker MMA e a cidade de Aracaju, Sergipe, Antônio Tarquinio. Lembrando que o atleta do corner amarelo perde um ponto por não bater o peso da categoria e o árbitro responsável por esse combate será Douglas Thanos. Vamos nessa. O Soutano está caindo. Só vai sobrar um de pé. Toque de luvas. Cinco da regressiva e vamos nessa. Pedro Guerreiro, Antônio Tarquinio. Antônio Tarquinio procurando controlar o centro da arena. Pedrinho Guerreiro ficando, ponta de pé, quarta parte, aquele estilinho carateca contra o golpeador. Muito picando, mobilidade rápida, muita movimentação. E o Antônio Tarquinio se cercando. E quando agora o Kiko, em resposta do Pedrinho, acaba passando no vazio. Antônio volta a aproximar, finta um golpe. Ele está com direto o Pedro Guerreiro. Até que o Tarquinio, o Antônio saiu bem do movimento. Os dois trabalhando. Fica nessa base de canuto do Pedrinho. Os dois nessa basezinha escolhada. Fica um golpe no Pedrinho. Agora faz um futebolzinho também o Antônio. E os dois seguem o combate. A gente já chega agora 3h55 na regressiva. Primeiro minuto já se foi. Eles seguem. Está formando bem. Pedrinho com mãos muito velozes, como sempre. Procurando trabalhar no contra-golpe. Joga mais uma vez o chute alto. Antônio esperto. Saiu da distância. Passando vazio o chute. Segue ali cercando. Procurando jogar. Procurando trabalhar no erro do Pedro. Que tenta ficar apenas contra-golpeando. Então os dois lutadores, por enquanto, bem inteligentes. Ninguém querendo se expor demais. E está aí o Antônio Vão. Esse golpe consegue grudar. E trava ali o Pedrinho na grade que deu o primeiro giro. Procurou colocar ele o Antônio na grade. O Antônio sempre procurando girar. Mas dessa vez o Pedro consegue passar aquele ganchinho por trás da perna. E já bota a luta para baixo. Fechou aquele boleloca. Agora está ali naquele domínio de coxa. Tira do chão. Utilizando bastante a sua altura. Já foi ali para uma tentativa de laçar as costas. Mas como foi muito bem destacado pelo Cleber. O Antônio não está de bobeira. Um faixa preta de jiu-jitsu também de altíssimo nível. Aqui no dia, você só tem lutado o bom. Passou raspando aquele chute frontal do Pedrinho. O Antônio está ligado. Segue cercando. Controlando o centro da arena. Procurando fazer o Pedro trabalhar nos calcanhares. Ficar sempre próximo à grade. Pedro volta para a sua guarda de canhoto. Volta aqui cá. Sempre com a guarda baixa. Procurando trabalhar nos contra-golpes. Procurando achar a brecha. Para aquele golpe fatal. Antônio mais uma vez controlando o centro. Cercando. Não se expondo. Não jogando de maneira confusa. De maneira atabalhoada. Para dar ao Pedro a chance do contra-golpe. Antônio sempre com bastante calma. Agora joga a mão da frente. Entra com o jabzinho que conecta. Mas sem muita pressão. O Pedrinho joga ali o overhand com todo o peso possível. E mais uma vez o jab do Pedrinho conectou. O direto até que foi bloqueado. Mas o jab entrou limpo. Mais uma vez. Recebeu o golpe na perna. Mas conseguiu. Ele joga esse golpe. Com o corpo inteiro em projeção. O Antônio engole. Diz que está tranquilo. Mas não pode ficar engolindo esses golpes limpos. Dessa maneira é 1,45 na regressiva. O primeiro round está indo. E os dois estão entregando um combate incrível. Mais uma vez. Finta. Antônio cruzado de mão da frente. Que conecta. Procura a joelhada agora o Pedrinho. Solta o direto no corpo. Está aberto o supercílio do Antônio ali. No lado esquerdo do rosto dele. Com certeza um daqueles cruzados de mão da frente do Pedrinho. Que pegou em cheio. Sai pro lado do Pedrinho. Não deixa. Porque o Antônio cerque. Bota mais uma vez. Aquele direto dele. E ele joga o direto. E entra junto no passado. Tem que tomar a joelhada o Antônio. Fez o bloco certinho o Pedrinho. E sai do clinch. Seguem os dois lutadores ali. No centro da arena. Mais uma vez o jab do Pedrinho entrando limpo. Fica com a mão da frente muito baixa. Esse jab vem de um algo diferente. É difícil prever esse golpe. Quase consegue travar no clinch agora o Antônio. O Pedrinho consegue tirar a cabeça. Gira pro lado. Sai da distância. Joga mais uma vez o joelho. Entra mais uma vez com aquele direto. Tem que ficar ligado. Agora tem que ter um golpe. Mas passando o vazio. Antônio pisa pra cercar. Mais uma vez. Finta um golpe. Pedrinho sai pro lado. 35 na regressiva. Joga no kick. Passando o vazio. Antônio Tarquini. Primeiro round bem intenso entre esses dois lutadores. Ninguém se isenta de muita coisa. Pega ali um golpezinho na colquilha. Realmente o chutezinho por dentro. A ponta do pé ali deu aquela pegada por baixo na colquilha. A gente sabe como isso dá uma incomodada. E segue ali os lutadores dando aquele tempo de descanso. Pedrinho tá dando aquela sentada ali. Realmente incomoda bastante. Esse é um momento péssimo. O Begazari chega ali do lado. Pede silêncio. O Pedrinho de maneira inteligente acabou descendo ali bem próximo ao corner. Onde tá o seu pai que eu destaquei na entrada dele. Vai poder escutar algumas instruções. Mas durante esse tempo de intervalo não pode haver instruções. O chutezinho só pode ser passado no decorrer do round. O round tá com tempo parado. Não pode haver contagem de instrução. Retomada a luta. Estamos chegando nos 10 segundos. Finais pra esse round. O que é que você viu nesse primeiro round pra gente? Fala meu amigo. Bom, o Tarquinha, ele buscou mais o combate. Foi pra cima, empurralou o apomente. Mas o oponente, na parte da trocação, tinha mais habilidades. Tinha mais armas. Ele trocava de base. Chutava alto. Começava com botas. Depois voltava com chute. Joelhada voadora. Um cara que tinha muitas armas na parte da trocação. Porém, o Tarquinha foi o cara que caiu mais pra dentro. Buscou mais o combate. Então, vamos ver agora se no segundo round, o Tarquinha consegue colocar o jogo dele em prática. Que é a luta agarrada. Ele é muito bom de chão. Ele é faixa preta da equipe natural combate do professor Samir. Uma das melhores escolas que tem de jiu-jitsu aqui no estado. Vamos nessa. Vamos pro segundo round. Foi, de fato, o primeiro round muito intenso. Antônio Tarquinha conseguindo andar mais pra frente. Fazer com que o Pedro Guerreiro tivesse que ficar se movimentando mais na evasiva. Mas o Pedrinho também gosta muito de trabalhar no contra-golpe. Então, acertou muitos golpes limpos. Aí, mais uma vez. Aí, conseguindo. Tá entrando muito limpo a mão. Já torduou o Antônio. E segue batendo. E não para, não cinzenta. Jebe direto. Pegou mais uma vez o direto. Outro jebe. Mais um direto. Entra limpo. Outra vez o direto. Mais um. Desce agora o Antônio Tarquinha. No final de combate incrível. Nocaute relou. Pagou de Pedrinho Guerreiro. Comemorando bastante. Muito feliz. Logo no início do segundo round. A primeira sequência de aproximação. Ele conseguiu aquele direto que ele joga o corpo. Ele solta um direto dando a passada. O golpe entra limpo. Ele se aproveita. Que ele percebeu que o Antônio sentiu. O golpe não parou. Ligou a metralhadora. E foi uma chuva. Chuva de pedrada. Chuva de pedra portuguesa. Camarada na cabeça. Foi deixando o Antônio Tarquinha atordoado. Pedrinho Guerreiro. Fantástico. O que é que você pode destacar pra gente aí? Bom, pelo que eu percebi aqui. O documento Tarquinha. Ele realmente foi... É o Pedro Guerreiro, né? O oponente de Tarquinha. Ele realmente foi um cara muito esperto no primeiro round. Ele pegou a distância, movimentou. Usou as pernas. E no segundo round agora, ele já tinha a distância de movimentação. E liquidou a fatura. O Tarquinha realmente era um cara muito bom de jiu-jitsu. Não conseguiu colocar o jogo dele em prática. Que é a luta agarrada. E teve que pagar com a consequência de ter sofrido o nocaute. Então é isso. Agora, vamos pro resultado oficial com ele. Vai daí, trovão. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Douglas Ayres interrompeu a luta aos 22 segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico e ainda invicto, Pedro Guerreiro! Pedrinho Guerreiro comemora bastante, é isso, filho? Solta a voz, o público põe a loucura. Todo mundo gosta de ver o nocautaço. Todo mundo gosta de ver quando a mão entra. Obrigado, senhoras e senhores.